Eu não quero ver No peitinho Vai No peitinho No peitinho No peitinho Na velinha Na farinha Na riquezinha Na velinha Vem, vem, vem Vem, vem, chama Chama! 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 Minha menina, ainda que não tem, não fica chateada não! Entenda o meu povo! Chama, pai! Calma! Vem! Vem cá, luna! Além! Pesca! 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 Vem comigo! 3, 4, 9, 10, 1, 2, 1! Pesca! É só chegada! Espaço São Paulo quebrando tudo! Pesca! E aí? Tudo pode ser passado! Quem tá em baixo não sabe aprender a aula! Sucesso Pro peitinho Olha aí, olha Olha aí, olha Vê se tá bom o negócio aí Pro peitinho Pro peitinho Pro peitinho Tá descendo assim Vem joga, meu amigo Vai sair, vem Chega mais, chega mais, vem Vem, vem Passar por um pouquinho Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ali, olha Round ofito Qué tá shakuha Terno, 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 nossa culpa aí está daqui Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem